Pode ser que não. Já fostes! É, mulherzinha, que é que vim. Já foste! Que verdadeira! Minha da puta, passaste-se! A 230. E não se apercebeu que vinha a GNA? Não, não. Por que é que vinha a 230? Porque apareceu um carro à frente, se não vinha a 300. A estrada tem espaço, é para dar gajo, os carros é para andar. O está arrependido? Não. Tenho que acelerar, estou com presa. E ele só está arrependido dos 500 euros. 500 euros, isso é que estou arrependido. E vai continuar a acelerar agora? Claro, para ir embora. Ah, acho que vou perder já nesta. Não acredito. Digestivo. Sim, para quem é que serve o sistema de digestivo? A pulmão. Já fui. Já foi, já. Foi a desgraça. Porque eu percebi, eu percebi exatamente ao contrário. Minha pergunta ao contrário. Apesar de a estreia não ter corrido, como previsto. Não é falhada, isto justifica. O senhor nasceu aqui, é um cabrão? É, sou sim. Estou orgulho em ser um cabrão? Sim, sou sim, mas eu é orgulho. Sou de nascença. E os outros que não querem ser, que vieram para cá e não querem ser cabrão. A seleção que compulsamos agora, a véspera do jogo de apuramento para o Euro 2016, frente à Arménia, Nuno Luz. Bom dia. Há alguma novidade neste último treino antes do jogo? Foda-se. Para já está a começar o treino nesta altura. Euros de prémio e não é uma coisa muito difícil de fazer, não senhor. É só ligar o 760 102030, que custa 600 euros mais IVA, e habilita-se a ganhar mil euros em cartão. E porquê é que eu tenho que dizer esta coisa do cartão, que eu próprio nunca percebia até há relativamente pouco tempo, em cartão? Porquê? Porque é um cartão, como outro qualquer, um cartão multibanco, e para gastar este dinheiro terá que utilizar um terminal multibanco. Mas pode comprar o que quiser, por exemplo, se quiser comprar droga, desde que o seu dealer tenha um terminal multibanco, pode comprar droga, já viu, se não é uma coisa maravilhosa, e estes mil euros vão-lhe dar muito jeito, de certeza, ao fim do dia. Mas não gasta. É verdade, Pedro Castelo, as pessoas já estão a chegar em grande número e tenho junto a mim um adepto que já costuma estar sempre aqui a apoiar o Sport Lisboa e o Benfica. Vens mais uma vez apoiar o Benfica. Sócio não treme, sempre, sócio que é sócio está aqui sempre, tem escotas um dia e está aqui sempre, sócio que é sócio. E hoje o que é que o Benfica tem que fazer para vencer o Barcelona? Hoje joga contra quem? Desculpa lá, hoje o Benfica joga contra quem? Sócio que é sócio, diz lá? Contra o Barcelona. Olha, não sabia, sócio que é sócio, vem jogar contra quem quiser e ganha sempre. E hoje, para ganhar, o que é que o Benfica tem que fazer? O que o Benfica tem que fazer, tem que ir lá para dentro, jogar com alma, sócio que é sócio. O Benfica joga com o sócio que é sócio, que está lá dentro e apoia o clube e ganha sempre. Contra quem é que vai jogar? Não sabemos, mas vamos ganhar. Sócio que é sócio ganha sempre. E o que é que o sócio que é sócio quer que hoje aconteça? Uma boa vitória, uma goleada, quem marca os golos? Sócio que é sócio, pensa assim. Sócio que é sócio, pensa assim. Sócio que é sócio, queres uma musiquinha? Vamos a uma musiquinha para terminar. Sócio que é sócio é um DJ de noite, mete o vinilo a rodar e a agulha pica lá no sitiozinho. Sócio que é sócio é assim. Então vamos à musiquinha. É um Faduz, sócio que é sócio canta com a alma. Vamos ao Faduz. Sócio que é sócio, canta sempre com muita alegria. Sócio que é sócio, tem sempre as contas em dia. E pronto. Sócio que é sócio, tem sempre as contas em dia. E mais um adepto aqui a apoiar o nosso Benfica. Um adepto que costuma estar sempre aqui a apoiar o Sport Lejo é Benfica. O Arthur Jorge evidenciou ainda muitas lacunas, lacunas. É só trabalhar, trabalhar, dá-me uma caixinha à hora, dá-me mais uma, dá-me mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho.